Bem-vindos ao Universo, onde a batida é a essência da vida. Hoje, minha missão é transformar momentos em memórias eternas. Onde cada batida ressoa no coração de quem se entrega à dança. Cada sete é uma jornada única, uma sinfonia que conecta almas e transcende barreiras. Com a ponta dos meus dedos, guio multidões através de ondas sonoras, criando um ambiente onde todos são livres para se expressar, para se perder e se encontrar. Na pista não há julgamentos, não há divisões, há apenas a música, o pulso constante que nos une. É aqui que a magia acontece, onde nos tornamos um só corpo, movidos por um único ritmo, uma única paixão. Acredito que você já deve estar adorando a festa, não é? Calma. O show está apenas começando. Cinco Quatro Três Dois Um Prazer DJ Tyler Paz Toc Legenda Adriana Zanotto